Elias disse assim, já basta, Elias disse já, basta, em outras palavras, eu não aguento mais, tem gente que está desse jeito, Senhor, não aguento mais, Senhor, já deu o que tinha que dar, tem gente que já está de mudança pronta, como diz o ditado popular de Malicuia, já a prontidão, só chega o momento de ir embora, tem gente que não aguenta mais, já falou para todo mundo, eu não aguento mais, eu desisto, eu vou parar, eu vou sair, eu vou pedir carta, eu vou para outro lugar, eu não estou suportando mais, queridos, sair do propósito que Deus tem, não é solução para problemas, a gente tem que enfrentar a realidade, eu costumo dizer que quem tem problema, e tenta fugir do problema, pode ir para onde for, que o problema vai acompanhar você, problema é uma coisa que a gente tem que resolver, solucionar, quando nós precisamos ser tratados com Deus, nós precisamos aceitar o tratamento, já viu que tem gente que não aceita o tratamento, eu já visitei pessoas enfermas que entregavam o remédio, quando a pessoa que entregava o remédio se retirava, cuspiu o remédio, a ponto de juntar, quando foi varrer a casa, debaixo da cama estava aquela multidão de remédio, porque o paciente estava recusando o tratamento, quando nós recusamos ser tratados por Deus, nós estamos cavando a nossa própria sepultura espiritual, Elias disse, já basta, já basta, não aguento mais, ele pediu para si, a morte, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, eu estava estudando a profundidade disso aqui, quando ele diz, não sou melhor do que meus pais, o sentimento que Elias estava sentindo ali naquele momento, era um sentimento de decepção, porquê decepção bispo? Porque ele fez tudo, tudo o que ele deveria fazer, para demonstrar para o povo, o poder, a grandeza, a fidelidade que Deus tinha para com o povo, e depois de tudo o que aconteceu, depois de todas as formas que Deus usou ele, o povo ainda estava com o coração duro, não queria saber de Deus, é o mesmo que você, pegar uma pessoa que está lá no fundo do poço, e você ir lá, estender a mão, e jogar uma corda, tirar a pessoa de dentro do poço, dar um banho na pessoa, vestir a pessoa, sentar na mesa, colocar um banquete para ela, e quando ela terminar de se alimentar, quando se sentir uma posição tal que está forte, tentar apunhalar você pelas costas, e você olhar e dizer, como é que pode, um ditado popular, eu alimentei cobra, para a serpente vir me picar, eu tirei de dentro do poço alguém que estava na beira da morte, e agora está querendo me matar, me ferir, me ceifar, a gente é ser humano, alguém poderia até dizer, quer saber de uma coisa, eu vou lá, e se o poço não estiver aberto, eu vou cavar de novo, e vou te jogar de volta lá, seu abençoado, para você saber valorizar o que é um tratamento de Deus, um socorro de Deus, na vida de alguém, nós temos que ser gratos a Deus, Elias estava decepcionado com o comportamento do povo, para com Deus, ou seja, tudo havia acontecido, mataram os profetas, Deus me usou, os 450 profetas de Baal, já padeceram, e Acabe e Jezabel, ainda está agora me ameaçando de morte, mandando recado, mandando mensagem, Deus, eu não aguento mais isso, eu não suporto isso, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou teu cérebro, eu sou ousado por ti, mas eu sou ser humano de corpo, e carne de alma, mas eu sou ser humano como os demais, eu não aguento mais isso, então eu prefiro que o Senhor me tire a vida, aqui existe o diferencial, ele não estava pensando em suicídio, porque ele conhecia muito bem, a respeito de quem tira a sua própria vida, mas ele pediu para Deus, Deus, tira a minha vida, eu não suporto mais isso, segundo, Elias estava com medo, Elias estava com medo, como é que um camarada que não tinha medo de nada, nem de ninguém, uma intimidade a ponto de dizer, não vai chover, não chove, vai chover, chove, desce fogo, desce fogo, agora está com medo das ameaças de Jezabel, sentiu medo, tem historiadores que frisam que é inexplicável essa conduta, mas o que é importante a gente destacar, é que o medo, ele não pode ultrapassar o grau da nossa fé, da nossa confiança em Deus, você está entendendo, nós temos que manter o posicionamento, Elias estava com medo, medo de perder a sua vida, medo de ser envergonhado por conta da mal conduta do povo, que não havia reconhecido a misericórdia e a graça de Deus, medo do que estava por vir, medo do que poderia acontecer com ele amanhã, porque ela disse, amanhã você vai ser ceifado, não tem como escapar, Elias deveria lembrar, que o amanhã pertence a Deus, as maiores batalhas que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, escute o que eu vou lhe dizer, não é com as obras malignas que estão sendo feitas contra as nossas vidas, as maiores batalhas que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, são as batalhas na nossa mente, são batalhas isoladas, no secreto, quando o inimigo de nossas almas aproveita a nossa sensibilidade, a situação que nós estamos passando e enfrentando, e ele começa a atacar na nossa mente, dizendo, acabou, não tem mais jeito, você não vai vencer, esse problema não tem solução, essa porta não vai se abrir, a tua vitória não vai chegar, e ele vai sufocando, ele vai lançando os dardos, as setas na nossa mente, no nosso pensamento, a ponto de muitos não suportarem dizer, Deus, eu não aguento mais, já basta, eu não suporto mais isso, eu não aguento mais esta opressão, esta luta, esta diversidade, esta tempestade, mas o Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer, alegra o teu coração, hoje é um outro dia, e amanhã, o amanhã pertence a Deus, Deus pode te tirar desta prova, deste deserto, desta diversidade, de um dia para o outro, ele tem o controle e o domínio de todas as coisas nas mãos, quando a Bíblia diz que o filho da viúva de Naim morreu, segundo historiadores, o prazo de sepultamento era, no máximo no dia seguinte, não podia enterrar três dias depois, quatro dias depois, não podia, tão verdade é que quando Lázaro morreu, imediatamente ele foi sepultado, quando Jesus chegou, já dias depois, ele já estava dentro da sepultura, do túmulo, porque não, passou dois dias, acabou, sepultamento, então quando o filho da viúva de Naim morreu, o sepultamento, segundo alguns historiadores, foi no dia seguinte, porquê? Exemplo, o filho da viúva morreu hoje, o diabo olhava e dizia, acabou, não tem mais jeito, amanhã é o sepultamento, mas alguém olhava e dizia, mas o amanhã pertence a Deus, tão verdade é que quando foi no dia do sepultamento, estavam levando o caixão para o cemitério, e o diabo já comemorava, os demônios já comemoravam no mundo espiritual, dizendo, acabou, não tem mais jeito, acabou, não tem mais jeito, ele morreu ontem, hoje é um novo dia, mas como o amanhã pertence a Deus, o Deus da Bíblia chegou no momento certo, na hora certa, tocou no esquife, mandou o rapaz se levantar, e ele se levantou com vida, e Deus mudou a história daquela situação, porque o amanhã pertence a Deus, eu vou concluir, a Bíblia fala que Pedro estava na prisão, e o decreto de Herodes, era que ele iria morrer, no dia seguinte, Pedro, tu está preso? Sim, a igreja orava constantemente, a igreja não ia parar de orar, enquanto Pedro estava na prisão, enquanto o Senhor não tirasse Pedro daquela prisão, eu imagino que alguém chegava lá na igreja, aonde Pedro congregava, quem está me ouvindo, diga amém, aqueles crentes sem fé, você está entendendo? que só acredita quando tem quantidade, aquele tipo de crente que só está junto, quando a gente está rompendo, vencendo, conquistando, quando a prova vem, começa a abandonar a embarcação, quando o deserto chega, começa a te dizer, estou fora, porque tem gente que é assim irmão, só quer estar junto da gente, quando a gente está na bonança, você está entendendo? mas quando a escassez, quando a aprovação vem, desaparece, só quer estar junto com a gente, quando é churrasco, você está entendendo? quando é só um ovinho frito, sumiu, desapareceu, desse jeito, imagina ele chegando no culto, de oração na igreja de Pedro, o que está acontecendo? o povo está orando, gente, não adianta não gente, Pedro está lá na prisão, vai morrer amanhã cedinho, quando amanhecer o dia, Tiago já morreu, você acha que Pedro vai escapar? o decreto já foi assinado, não tem como ser revogado, não, o homem que prendeu, ele não volta atrás, todos os anteriores, já foram mortos, com Pedro não vai ser diferente, é melhor a gente parar, esse culto de oração aqui, e vamos fazer logo, um culto de louvor, porque acabou para Pedro, mas a igreja não, ela permaneceu firme, a gente não vai parar de orar, porque a gente sabe, a gente confia, que hoje é um dia, mas o amanhã pertence, a Deus, tão verdade é, que Pedro foi deitar e dormiu, aí o relógio, está chegando a meia, noite, escute isso aqui, para muitos era o fim, já tinha acabado, eu imagino Deus da Bíblia, olhando e dizendo, para mostrar para esse povo, que não acredita no meu poder, eu vou chegar no primeiro segundo, do amanhã, que pertence a mim, quando o relógio marca, meia noite, começa a contar, meia noite, o novo dia, o anjo desce, dentro da prisão, e acorda Pedro, Pedro levanta Pedro, Pedro sonolento, pega a capa Pedro, calça sandálias Pedro, Pedro foi liberto, tirado da prisão, porque o amanhã, pertence a Deus, o Deus da Bíblia, marcou essa noite, por intermédio da palavra, para te dizer, não importa o grau da aprovação, não importa o tempo do deserto, não importa se portas estão fechadas, não importa se o diagnóstico do médico, foi para a morte, não importa se já desacreditaram de você, não importa se tentaram colocar, o ponto final na tua história, eu marquei esta noite, para te dizer, que o amanhã, pertence, a Deus, hoje você pode estar na prova, mas amanhã pode estar na vitória, hoje pode estar na escassez, mas amanhã pode estar na bonança, porque Deus, é Deus que muda sentenças, decretos, situações, para dar vitória ao seu povo, a gente analisa a situação, que a gente enfrenta, e as vezes nós mesmos tiramos a conclusão, acabou, é o fim, eu não sei como é que eu vou resolver essa situação, não sabe, então não tome decisão precipitada, não sabe o que falar, não fala, silencia, não sabe o que fazer, não faça nada, e o que é que eu faço bispo, se cala, descansa, espera, entrega ao Senhor os teus caminhos, confia nele, e o mais ele fará, a Bíblia diz que a vontade de Deus, é boa, perfeita, e agradável, ele tem o melhor, para mim e para você, é assim que o nosso Deus trabalha, não tem o melhor, e eu não tenho medo, não tenho medo... Legenda por Sônia Ruberti